Novas realizações, novas realizações, esperam por ti. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. Mas o olho não viu, o ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. Novas realizações, novas realizações, esperam por ti. Novas realizações, novas realizações, esperam por ti. Aleluia! Pai, na mesa o pão não vai. Novas realizações, novas realizações, esperam por ti. 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 Ele preta ele O amor que vai dar Ele salta o Senhor Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai tocar Vai Na terra Ele vai Ele vai faltar Ele vai Ele vai faltar Promessas Se cumprirão Ele E seguirá E o que passou Passou Tudo de Deus Eu 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 É só te seguirá E o que passou, passou O nome de Deus chegou O nome de Deus O nome de Deus chegou O nome de Deus E será o nome de Deus O nome de Deus O nome de Deus chegou O nome de Deus Chegou O nome de Deus